bom dia Michele obrigada por ter aceitado o nosso convite parabéns pela notícia da aprovação bom dia, muito obrigada estou muito feliz eu quero primeiramente agradecer a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por toda essa preparação e por ter preparado vocês da Leão Grupe desde o início eu já tinha certeza que era o caminho correto a percorrer é uma grande consultoria que me ajudou, não só a mim tem ajudado muita gente a conquistar o grande sonho americano eu fico muito feliz você está falando de onde Michele? eu estou falando aqui de Massachusetts estou aqui no Cape Cod estou vendo que está fazendo um dia lindo aí um solzão hoje olha, dia que está maravilhoso está frio ainda, mas está um dia perfeito que paisagem encantadora aqui é lindo aqui é maravilhoso muito gostoso mesmo e você já está morando aí há quanto tempo? eu já estou aqui já tem um ano já se adaptou já está completamente integrada a cultura sim, sim os americanos são muito gentis são pessoas maravilhosas o país é um país muito organizado com grandes oportunidades é um outro mundo realmente vale a pena vale a pena com certeza agora me conta como que foi a sua jornada o momento que você decidiu ir para os Estados Unidos o que motivou essa decisão e depois conta pra gente também como que foi esse processo aqui com a gente começando pelo que motivou a sua decisão de viver esse sonho americano então, desde o Brasil eu já tinha um grande sonho de um dia poder morar aqui nos Estados Unidos eu estive aqui como turista em 2018 estive na Flórida fui em Orlando que é tudo muito mágico e quando eu pisei aqui nesse solo americano eu tive a certeza de que realmente era isso que eu queria para a minha vida eu queria realmente um dia poder ter a oportunidade de migrar aqui e migrar, né? para os Estados Unidos de forma legal e de poder desfrutar de tudo que esse país nos oferece e a partir disso eu comecei a pesquisar a estudar muito as alternativas porque existem mais de 100 tipos de vistos disponíveis então eu gostaria mesmo de ter vindo de forma legal que foi o que ocorreu e eu passei a batalhar tiveram alguns blogs aí que nos ajudaram igual, por exemplo eu conheci a página da Rebeca que é o Dia a Dia na América então assim comecei a ver como ela realmente estava participando aí vivendo aqui na América e tudo ela tem uma história muito parecida com a minha aquela questão de assim, as pessoas não acreditavam no sonho a gente que tem que acreditar, né? e colocar nas mãos de Deus e lutar por isso então eu me identifiquei muito com isso e a partir disso eu vi, né? conheci a consultoria Leão Grupe que foi tudo direcionado aí por Deus eu sei que foi isso e a partir disso eu entrei em contato com a Leão Grupe fiz uma entrevista com o doutor Leonardo pra eu poder entender se havia com o meu perfil, né? eu teria alguma possibilidade e aí graças a Deus tudo tudo fluiu de forma correta no Brasil, né? eu trabalho numa grande empresa também multinacional sou engenheira você trabalha remoto? seu trabalho é remoto? nesse momento eu não estou trabalhando remoto nesse momento eu estou de de licença peguei uma licença até para participar desse dessa imigração mas eu tenho meu notebook está aqui tenho a possibilidade de trabalhar remotamente tranquila é verdade você qual sua profissão? empresa que eu trabalho também ela oi? qual sua profissão? minha profissão eu sou da área de tecnologia eu sou formada em engenharia de produção e sou da área de tecnologia sou da área de SAP é muito boa essa área sem SAP as grandes empresas aí não funcionam é gestão de materiais gestão de voices tudo via sistema mesmo eu estou gostando da paisagem aí essa paisagem é linda linda aí é o condomínio que você mora? é aqui na verdade é uma rua mesmo tá? não é um condomínio mas as casas são todas que parece condomínio não é condomínio aqui atrás tem uma empresa uma floricultura aí aqui é tudo residência agora uma coisa que a gente gosta sempre de trazer aqui para as pessoas que estão assistindo para os nossos clientes é mostrar a vida real mostrar a realidade a gente sabe também que nem tudo são flores nessa mudança para os Estados Unidos quando a gente está falando de uma mudança de vida para um outro país tem muitas dificuldades aí e eu quero saber quais foram as suas que dificuldades você enfrentou como que você lidou com elas ou assim um momento muito complicado e como que foi superar isso? Então Marcela viemos nós temos uma uma amiga né que uma que trabalhava até numa empresa conosco lá mas assim não temos nenhum grau de parentesco com ninguém então assim essa questão de você não ter ninguém né no início da sua jornada aqui ele é não vou falar que não é um empecilho mas as coisas são mais difíceis né porque você chega em escola americano você não conhece o lugar igual nunca tinha vindo aqui em Massachusetts então assim você conhecer os lugares conhecer pessoas conhecer pessoas é muito importante tá então eu acho e você não conhecia quando foi? não 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 a questão também do idioma que nós temos uma comunidade brasileira muito grande nos Estados Unidos não só em Massachusetts mas todo lugar que você vai você encontra mas também a questão do né eu estou como se diz melhorando aqui o meu inglês de uma forma assim que eu jamais imaginaria mas no início tem também um pouco né isso também cria-se um pouco de barreira mas a grande vantagem é que os americanos eles são muito pacientes eles tentam te entender de todas as formas e você vai convivendo com eles né e vai realmente aprendendo tudo né a cultura o trauma a forma que eles lidam eles são muito atenciosos muito respeitosos então assim a grande dificuldade mesmo foi a questão de não ter ninguém assim né então você é corajosa sim parabéns é questão de banho mesmo é questão de ter certeza do objetivo e o que eu não recomendo para as pessoas é assim de envirem de forma ilegal tá porque nós estamos aqui de forma legal a gente se sente mais confortável nós nos sentimos amparados pela lei né por tudo porque nós aguardamos o nosso combo sair para poder começar a fazer algum tipo de trabalho então é assim que deve ser né respeitar realmente a lei porque aqui a lei funciona aqui não tem jeitinho brasileiro aqui não tem uma forma não tem nenhum passe de mágica aqui é trabalho aqui é 880 é certo ou errado não tem essa questão de meio tempo então é muito bom de lidar com ele mas eles também são muito corretos e não tem perdão para quaisquer tipo de erros né então é é até bom para a gente também isso eu gosto disso e por que que você escolheu Massachusetts ali eu escolhi Massachusetts porque assim é aquele sonho da neve ah é você gosta de frio eu gosto do frio né então aqui eu moro aqui ao lado do mar aqui na rua de trás ali já é a praia é muito lindo e tal mas é pouco tempo de praia mas o clima aqui é muito gostoso né também tem grandes oportunidades é a área que eu moro aqui que é o Cape Cod é uma área muito boa é um mar linda então é nós viemos para cá e o segundo estado que eu escolheria seria a Flórida eu gosto muito da Flórida também lá já não é lá já não é frio lá já é clima tropical praticamente né é e tem muito brasileiro lá tem tem muito brasileiro lá e como que é a qualidade de vida aí qualidade de vida é excelente né é não tenho nem o que comparar sabe assim o respeito né não só aqui mas nos Estados Unidos em peso você está atravessando a rua todos os carros param passa um ônibus esporta para passa uma viatura tudo para todo mundo encosta é lindo é lindo de se ver o respeito eu reparei isso eu reparei isso na Califórnia né eu aluguei um carro né e fui dirigindo até a cidade onde eu ia passar uma temporada cheguei lá não sabia né que você tem que parar em todas absolutamente todas as faixas de pedestres imagina né carioca não é a pessoa assim mais certinha no trânsito nossa e assim eu estava muito encantada com a educação com o bom humor dos californianos menina de repente eu recebo um dedão do meio na minha cara porque eu não parei na faixa eu nunca mais fiz isso realmente a galera respeita muito 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 mesmo lá tem que tem que andar certinho né andar ali dentro das regras porque se você sair não tem perdão é verdade o ciclista está passando você tem que fazer o desvio mesmo uma curva o né o school bus o school bus para você tem que todos os lados param ou seja a criança o seu filho ele não vai ser atropelado porque todas as pessoas param então eles atravessam rodovias porque a maioria da rua são rodovias então você vê assim o índice né não tem ocorrências eu não vejo ocorrências aqui perto então é tudo muito mais educadas né sim aqui por exemplo se eu te mostrar a rua ali rua muito limpa então assim são detalhes que fazem a diferença é a pessoa que vem aqui varrer a nossa rua não o próprio morador ele cuida do seu espaço cuida do seu jardim cuida de tudo por quê porque não tem aqui tudo você paga né tudo você paga e é justo por isso eu acredito que seja justo então você vai recolher um lixo ali não é não é frio mas por quê porque as pessoas cuidam do seu espaço então a pessoa que vem recolher o lixo ela recolhe o lixo do seu dumpster da sua lixeira ele não vem aqui para varrer a rua porque você não teve educação e sujou a sua rua então são esses detalhes que fazem a diferença e que tornam realmente o país né a grande potência que ele é né o grande exemplo que ele é aí não só para a turma mas como até para o mundo educação é tudo né por falar em educação por falar em educação né a gente está gravando assim essa entrevista contigo aí com o celular na rua né você me falou que não é um condomínio você está na rua estou na rua é uma coisa que você não pode fazer aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro porque senão o seu celular já teria sido levado provavelmente exatamente a segurança eu não pego exatamente eu moro em Moema São Paulo eu não fico andando com o meu celular na rua infelizmente mostra um pouquinho aí da região para a gente é a primeira entrevista que eu estou fazendo assim com a galera com a pessoa outdoor essa aqui é a casa que eu moro deixa eu mostrar aqui para vocês essa aqui é a minha rua deixa eu virar assim um pouquinho para vocês aqui olha então assim a segurança é tudo limpinho é o que você falou aí que eu ia mencionar acabei não não falando mas a segurança é o principal eu estou com o meu iPhone aqui na rua se eu estivesse aí no Brasil eu estaria com ele escondido na meia na bolsa no sutiã na alça do sutiã por quê? porque realmente infelizmente está difícil né de você realmente poder ter alguma coisa e poder andar com isso né às vezes o seu próprio carro é roubado aqui não as pessoas tem um mall aqui pertinho de casa as pessoas deixam o carro aberto e vão fazer compras supermercado é bem ali o pessoal deixa tudo aberto vai fazer compra vidro aberto porta aberta com dinheiro documento drive license então ninguém pega então realmente aqui é é muito bonito como que chama o seu bairro? aqui chama Hayenes a cidade é porque não é bairro né porque Picode ele é composto de diversas cidades aí tem tem Terzil Hayenes tem Terzil Falmont Meship Yarmo eu moro em Hayenes nossa muito legal vou fazer mais entrevistas assim pedindo pra galera mostrar eu adorei esse formato nossa muito gracinha o lugar que você está morando agora me conta um pouquinho Michelle de como que foi está sendo né é o seu processo com a gente com a Leon Group assim aconteceu uma mágica vou ser sincero porque nós chegamos aqui em ai deu uma travadinha deu uma travadinha Michelle foi necessário oi deu uma travadinha eu vou até voltar aqui pra trás você está usando o wi-fi da sua casa estou mas também estou na internet mas deixa eu ir pelo wi-fi é travou eu parei de te ouvir e a sua imagem ficou congelada só voltou agora voltou agora é só voltou agora olha então como voltou vou explicar como que foi desde o Brasil nós demos a entrada porque eu provineciei toda a documentação né a partir do Brasil porque a partir do momento que você já está em solo americano já é complicado se você tiver que em algum órgão pegar alguma coisa nem tudo é online né então foi isso então fiz o contato com a Leão Grupe doutor Leonardo me ligou verificou qual que era o meu perfil e aí depois todo o time os cases managers né começaram a me ajudar todo o time providenciei toda a documentação desde o Brasil fiz todo o planejamento e viajei aqui pra América aqui na América nós fizemos o ajuste de status é demos a entrada é três meses e meio quatro meses assim que eu estava aqui em solo americano e a partir disso em apenas oito meses graças a Deus Deus abençoou todas as coisas e foi aprovado uau no meu caso teve uma RFE né onde é nós evidenciamos mais detalhes é sobre tudo que a minha carreira profissional né é oferece ali e tal e tudo que eu faço na empresa que eu trabalho e a partir disso graças a Deus houve aprovação em um tempo muito rápido e assim eu vejo casos que estão sendo aprovados com menos tempo ainda né principalmente no processo consular eu vejo que o pessoal do Brasil aí a aprovação está sendo bem mais rápida do que quem está em solo americano muitas pessoas com um mês e meio dois meses né muito bem antes de ter o combo é um combo né provisório aqui então é bem legal às vezes tem aprovação antes do combo card isso é interessante do combo chegar exato muito legal ah eu fico muito feliz caso graças a Deus foram oito meses fico muito feliz desejo muito sucesso na sua nova vida aí em solo americano dá pra ver assim você está radiante dá pra ver que você está muito feliz e eu gostei muito de conhecer um pouquinho do seu mundo do seu bairro é uma honra trabalhar contigo muito ficamos muito felizes de fazer parte da sua história da sua trajetória da sua família desejo todo o sucesso do mundo pra você e muito obrigada por separar esse tempinho pra compartilhar sua história com a gente viu é um grande prazer né mais uma vez eu quero agradecer a você Marcelo doutor Leonardo todos os case managers que participaram o doutor João me ajudou muito todo mundo aí segurou minha ansiedade que realmente rola uma ansiedade e foi com essa experiência porque vocês fazem parte da minha história vocês ajudaram a conquistar me ajudaram a conseguir conquistar o meu sonho então isso é muito bom e essa experiência o que eu quero dizer para as pessoas que estiveram assistindo é que assim acreditem nos seus sonhos porque se você acreditar nos seus sonhos um dia eles podem se tornar realidade e acreditem que eles podem dar certo de forma legal né não venham de família comendo o risco de morrer na travessia não façam isso existem mais de 100 tipos de visto é possível é possível parcelar é possível gente tem como para tudo tem um jeito de vir de forma planejada e de forma legal e ser feliz ter o sonho realmente americano ver tudo acontecer de forma legal é muito bom eu recomendo além do grupo maravilhosa obrigada obrigada de coração viu obrigada a todos vocês estou muito feliz de poder contar um pouquinho dessa história não contei assim a gente fica um pouco ansiosa também estou ansiosa aqui estou um pouco nervosa mas é isso acreditem nos seus sonhos galera vai dar certo é isso parabéns mais uma vez e obrigada de coração viu muito obrigada para você um beijo grande minha cachorrinha até apareceu aqui um beijo grande uma dona até apareceu aqui para falar contigo um beijo grande tudo de bom viu um beijo para você tchau tchau